Está no ar o Justiça Viva. No programa de hoje, vamos entrevistar o desembargador federal, Carlos Fernando Matias de Souza. Seja bem-vindo, desembargador. Obrigado. Com uma trajetória notável na área jurídica, ele integrou por dois anos o Superior Tribunal de Justiça na função de ministro convocado. Em 2009, se aposentou como desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região para se dedicar à advocacia. Nas mais de cinco décadas dedicadas ao direito, fez parte, na condição de membro ou de dirigente, de entidades importantes como a OAB e o Instituto dos Magistrados do Brasil. Professor titular da Universidade de Brasília e autor de várias obras jurídicas, tornou-se respeitado dentro e fora do país em questões relacionadas ao direito autoral. Também escreveu livros sobre a história do direito brasileiro, que hoje são uma referência sobre o tema. Para entrevistá-lo, convidamos o juiz federal e professor de direito da UNB, Pedro Paulo Cacelo Branco, e o jornalista da revista eletrônica Conjur, Marcelo Galle. Sejam todos bem-vindos ao programa. Obrigado. Obrigado. Prazer. Desembargador, o Brasil possui, como a gente sabe, uma grande tradição e uma expressiva produção na área jurídica. No entanto, quando a gente olha para a produção relativa à história do direito, a gente vê, percebe uma grande lacuna. Por que o senhor acha que esse tema foi tão pouco explorado pela historiografia e por profissionais do direito? O primeiro grande autor a tratar de história do direito brasileiro foi o Isidoro Martins Júnior. Ele escreveu uma história do direito nacional que era uma coisa maravilhosa. A obra é muito boa, de muita qualidade, eu trabalhei muito com esta obra, mas quando eu dava aula aqui na Universidade Brasileira de História do Direito Brasileiro, eu tinha que fazer muitas notas, porque ou os alunos dele eram gênios, ou sabiam porque ele não traduzia alemão, não traduzia o latino, não traduzia o francês. E aquilo, a obra, uma citação, uma citação, uma citação, uma citação. Depois, muito mais tarde, nós viemos ter um grande livro. O professor Haroldo Balador fez uma história do direito, especialmente do brasileiro. É um livro que dá para o gasto, mas ele era um grande, maravilhoso professor de direito internacional privado, mas não era um historiador. Temos uma obra do César Trípoli, que era muito influenciada pelo direito italiano, um pouquinho até anterior à do professor, mas menos conhecida do que a do professor Valadão. Mas o livro é um livro muito erudito. E a história do direito, esse livro foi adotado muito nos cursos de doutorado, não é? É impressionante, não tinha nos cursos de bacharelado. E depois começaram alguns autores, eu tenho muito cuidado de não fazer críticas. Daqueles que eu conheço, eu não sei, eu senti a necessidade de escrever e escrevi muito, fazia em pílulas. Porque a aula, a verba volante, as palavras voam. Então você tem que ter um texto, um compromisso. Você não pode despejar numa aula, tem que preparar a aula. E numa época que não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha... Então você tinha que dar um suporte, uma base. De certo modo, a minha história do direito brasileiro surgiu daí. Antes de sair essa história do direito, escrevi uma coisa que eu fui honrado com o Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, me distinguiu publicando uma monografia. Tem uma série, monografias do SESG, breve passeio pela história do direito, passando pelos tributos, não é? E que até uma vez o jurista, o Vilhela, o civilista, não, o Zé Guilherme Vilhela, disse, eu não encontrei o seu livro, História do Direito, breve passeio pela História do Direito, passando pelos tribunais. Eu digo, nem podia encontrar, porque eu gostaria muito de ter escrito, mas esse eu não escrevi. Então é pelos tributos. Mas vou lhe mandar, mas era um bom tema, quer dizer, fazer a história... Já deu ideia para um outro livro, não é? Para o senhor escrever. Uma ideia, uma boa ideia, não é? Professor, eu queria que o senhor fizesse esse misto de experiência que o senhor teve como professor, como magistrado e como advogado que o senhor era e voltou a ser. Na realidade, o professor, o mínimo de responsabilidade de um professor, não é? Olha, professor, você falou aqui, Pedro Paulo, que em magista, olha, magista vem exatamente de mestre, magister, quer dizer, aquele que sabe mais do que três. E ele, para saber mais do que três, ele tem que estudar, ele tem que preparar a aula, ele tem que saber o objetivo da aula, o objetivo alcançar, o objetivo geral, o objetivo específico. Eu posso me dizer o seguinte, se outros méritos eu não tiver e não devo ter, eu nunca entrei em uma sala de aula sem uma aula preparada. Então eu levava o cuidado, por isso é que esses livros são todos produtos disso. eu não escrevi esse livro, né? Eu não tive a bênção de um Chico Xavier para chegar e escrevendo, psicografando. Tem que pesquisar, tem que ter o respeito, muito respeito, aquele que está te ouvindo, você tem que ser responsável por aquilo que diz, não é isso? É como o Ixuperri dizia, você é eternamente responsável por aquilo que cativa. Você tem que ser responsável também por aquilo que diz. O Montaigne dizia, ninguém está livre de dizer tolices, o que é imperdoável é dizê-la com pomposidade. E você tem que ter um professor, ele sabe que as suas aulas, as suas lições têm sequência e consequência. Porque, afinal de contas, é nas salas de aula, nas salas de aula que você constrói o futuro do país. E ao preparar todas as aulas, os alunos podem estar aprendendo, mas ele está aprendendo muito mais. Você tem também uma oportunidade depois de registrar, escrever, porque escrever é um ato de coragem. Você não pode, hoje, você escreve. E, como na era digital, você escreve é dizer. Daqui a pouco está em tudo quanto é lugar. Você não sabe onde pode chegar às redes sociais, ou tiver alguém plugado. Eu fui convidado para dar aula na Universidade de Brasília. E, primeiro, eu fui professor de História da Universidade de Brasília. Curiosamente, depois eu fui para dar aula de História do Direito Brasileiro. Entrei para o Direito Civil e me pegaram para o Direito de Autor. Enfim, eu cheguei onde queria, pelas vias. Quando precisaram de um professor de História do Direito, foram buscar lá no curso de História. Eu dei disciplinas obrigatórias, como introdução ao Direito. Dei, uma vez, noções de Direito. O reitor, está vivo ainda, disse, professor, nós estamos sem poder contratar professor, não podemos abrir a concurso. Eu digo, mas qual é o problema? É que engenharia, a disciplina, noções de Direito, ficou sem o professor. O professor pediu exoneração. Eu digo, mãe, eu vou dar aula. Mas, para o senhor dar aula, vai assumir? Posso, professor. E não fique preocupado, não. E eu não sei mais do que noções de Direito. Deixa eu ir lá. Bom desembargador. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Voltamos com o Justiça Viva. O nosso entrevistado de hoje é o desembargador federal aposentado Carlos Matias de Souza. Desembargador, numa entrevista que o senhor concedeu em 2014, o senhor chamou atenção para a necessidade que todo historiador tem de rever criticamente a sua própria produção, a sua própria obra. Na ocasião, o senhor citou uma provocação muito interessante feita pelo civilista e professor argentino Alfredo Como, que em uma certa ocasião diz o seguinte, o jurista que não sabe mais do que o direito, nem o direito sabe. Por que é importante para os profissionais da área jurídica, estudantes e para quem já atua, conhecer a história do direito? E mais, ir além dos códigos, da legislação e da jurisprudência. Já que você delimitou, inclusive, essa frase do Como parece perfeita. O jurista que não conhece mais do que aquilo, que seja dos códigos, da letra da lei, da literalidade, que é só um ponto de partida, nunca um ponto de chegada. E eu não estou criticando, eu não estou pregando direito alternativo, não é nada, nem tampouco anarquia judiciária. Não é isso não. Nunca me passou pela cabeça isso. Mas a frase do Como é perfeita. O jurista tem que ter uma grande cultura. Ele está imerso na realidade que o cerca. Então, ele tem que ser, para ele ser realmente um jurista. Mas tem uma frase muito anterior, que ainda é do grande jurista francês, o Hortolan. O Hortolan dizia, todo historiador deveria ser jurisconsulto. Todo jurisconsulto deveria ser historiador. Como é que você pode fazer história sem ir às fontes? Não é? A grande riqueza do homem é ter herança cultural. Ele não precisa repetir a experiência. Ele não precisa fazer a mesa. Ele pode aperfeiçoar, fazer outra. Não precisa inventar a internet. Porque ele já fez. Daqui a pouco ele vai fazendo outras coisas. Não é isso? Na área do direito de autor, um dos trabalhos com que eu mais trabalhei, eu sempre me realizei um pouco com isto. Não ganhando direito autoral, porque quem ganha direito autoral é o editor. Por favor, não quero briga com os meus editores. Gosto muito deles me tratam muito bem. Mas o problema é que aquilo é o preço de capa. Normalmente salvo os contratos. O João Paulo Coelho cobra o que ele quer. Inclusive é uma pergunta que eu tenho. Em relação a isso, a opinião do senhor é se falta transparência para a distribuição desses valores relativos ao direito autoral no Brasil. Qual é a opinião do senhor sobre isso? Olha, eu acho o seguinte. O livro quase não há problema. Porque você tem um contrato. O autor impõe o contrato. No livro tem. O direito autoral é quase uma perfumaria. Que o sujeito que quer ter um livro, escrever um livro de poesia, às vezes de qualidade duvidosa, quer ter o livro. Ele então vai e contrata uma editora. O outro, a vovó fez cem anos, vamos fazer, todo mundo dá um depoimento. Faz o livro. O livro é distribuído. Ou então ele vai vender o livro. Bom, então esse não há direito autoral. Há direito autoral. Mas há um direito autoral que o autor fica premiado quando ele chegou à glória. É como assim no século 19, quando o sujeito expulsia, dizia, é a tuberculose, é a glória que está chegando. É a glória. É a glória. Então, se tu vê o nome dele chegar e... Ele pega um livro, a primeira vez que ele vê o livro, ele olha, bonito, olha e vê o nome dele. Volta na segunda página o nome dele. Depois, em todas as páginas, estão no nome dele. Puxa e isso é um banho. Não há ego aqui. Não é? Isso é um... É um encharcamento. Fica encharcado o ego do sujeito. Bom, mas... E ele não está muito preocupado. Então, assina contratos. Quando você chega e diz, não, com todo o respeito, o editor, não é isso. Ou então, quando o autor está dizendo que é isso, isso aí, você pode... O contrato é um contrato sinalagrimático, bilateral, você pode chegar lá. Não é um contrato bilateral. Estou dizendo isso que eu sou... Tem que haver reciprocidade. A reciprocidade. A reciprocidade. Ali você fixa. Então, vou dar aqui um exemplo. O senhor Paulo Coelho foi um escritor que hoje mais vende. O escritor brasileiro. O brasileiro que mais vende. Então, isso é uma realidade. É um dado de realidade. E ele impõe ao editor. Ele diz, eu quero tanto. Percentoei tanto. Ah, não quer? Ele vai. E vai levar para uma outra editora. E tem bons advogados. E eu, se fosse advogado dele, não quero. Não estou fazendo propaganda. Por favor, quero usar o programa. Quero que a ordem vá dizer que eu estou fazendo propaganda licenciosa. Então, eu diria a ele. Não, você colhe o seu percentual. Eu quero 100%. Ah, não pode. Aí você vai quebrar o seu editor. Eu quero 70%. Vamos ver. Se o editor vai ganhar, você vai ganhar. Quero 60%, 50%. E é por aí. Entre 30%, 50%. Ou obra sobre encomenda. O Jorge marcava, dizia, um romance para ser lançado para o fim de ano. O fim do ano. Então, aquela produção vinha já com o contrato. Ele até já recebia por antecipação. Bom, então, isso é o autor impondo ao editor. Mas o editor é quem cabe fixar o preço da obra. Ao autor cabe fixar o seu direito de autor. Então, tem que encontrar isto. Porque um preço da obra, por exemplo, não pode impedir a circulação de uma obra. Então, vamos deixar o contrato de edição, que é uma coisa apaixonante. Não quer dizer que por eu ter escrito sobre isso, mas muita gente escreveu sobre isso. O Brasil tem grandes autoralistas, especialmente os que vieram lá da Universidade de São Paulo, da Universidade do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro. Eu sou de lá. Então, eu tive lá um professor que é um monstro, o Santiago Dantas, não precisa dizer mais. E que foi meu grande professor de direito civil, porque, nesse tempo, não se tratava direito civil separado do direito autoral. Mas sabia direito como gente grande. Sabia e sabe. Continua porque as pessoas não morrem, não é? Ficam encantadas. Dizia que maravilhosa. Agora, mas tem uma coisa que dá sempre um curto circuito, que é a execução pública de obras musicais. Passa a ICAD. Hoje, todo mundo fala uma sigla que suscita amor e ódio. E ódio, não é? Desembargador, eu quero que o senhor continue a falar um pouco sobre essa questão da execução pública no próximo bloco. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com Justiça Viva. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Voltamos com o Justiça Viva. No programa de hoje, estamos recebendo o desembargador federal aposentado, Carlos Matias de Souza. Desembargador, o senhor estava falando sobre execução pública de obras musicais. Recentemente teve uma decisão interessante aqui do STJ, de que a execução, transmissões musicais pela internet, o chamado streaming, são consideradas exibição públicas e, por isso, o ECAD pode cobrar direito sobre essas execuções. Pode recadar o direito de execução. Exatamente. A minha pergunta é até que ponto essa decisão fortalece o ECAD e, ao mesmo tempo, enfraquece esses provedores de conteúdo que exploram essa obra musical? Se me permite, sem querer dizer que está mal posta a questão, ela fortalece o autor. Quem tem que se fortalecer com direito autoral não é nem o ECAD, que é para arrecadar e distribuir, e tem que ser gestão coletiva, porque como é que um autor que mora em Goiânia pode arrecadar uma música que está sendo tocada em Honolulu, em Nova Iorque, em Paris, em Dakar, em Xangai? Isso é impossível. Então, só pela gestão coletiva, isso sempre foi assim e funciona bem. Às vezes, não funciona bem, porque há interesses para não funcionar bem. Interesses organizados, interesses bem organizados, para que não funcionem bem. Por outro lado, não tem os provedores que serem reforçados, porque o discurso do provedor é equivocado. O provedor tem que receber o que é dele. Então, eu não posso receber locação de um prédio que não seja meu, que seja seu, o que seja do professor, seja do meu querido entrevistador, entrevistador, dos meus entrevistadores, não é meu. Então, o provedor não pode cobrar o que não é dele. Ele tem que, no momento agora, ele tem, ele tem direitos. Direitos que são do provedor, não é o direito do autor. Então, veja o senhor, essa discussão toda é uma discussão interesseira dos provedores. Claro que o ECAD tem interesse, porque ele tem um percentual de serviço. Ele não pode ter, e por isso os autores têm que estar em cima, controlando. O senhor falou a respeito do direito autoral do livro. O editor com o autor do livro e toda aquela querela que existe, se paga, se não paga, o percentual de pagamento, dependendo da conceituação do autor. É fácil controlar pelo livro o direito autoral. E pela música, professor, a música tocada na internet, essa música... Excelente pergunta. Tem que ser por amostragem, mas esse é o sistema. Ainda hoje, deve haver mais de uma firma nisso, que eles controlam, ligam, sorteiam algumas emissoras pela potência. Não é possível que uma rádio, uma emissora de uma cidade... No interior, para pagar o mesmo que uma... Uma grande emissora. Um pano, sei lá, uma grande emissora. Eu não gosto de citar nomes. Então, na realidade, a própria TV a cabo é diferente. A TV por assinatura é da TV, canal aberto. Então, essas coisas todas, isso tudo... Por isso tem uma tabela. Mas tem um outro usuário, uma discussão enorme que passa por aqui. Uma discussão grande. Mas aqui está pacificada a jurisprudência. Porque eu uso nos hotéis. E às vezes você chega e diz... Não, mas é como em casa ninguém... Se você chega em casa, liga o seu rádio, liga a sua televisão, liga o seu aparelho de som, pode usar o que ele... Eu já ia dizer vitrola. Vê que ninguém tem 78 anos impunemente. Eles dizem vitrola. Os meninos em casa vêm lá. O que é vitrola? O eletrola é pior. Então, veja bem. Isso é outro tipo de usuário. Mas esse não paga. Porque não existe incidência de direito de autor. Mas, por exemplo, no hotel. Você diz, mas é como lá em casa. Você está lá, o argumento. Argumentos que aparentemente impressionam. Mas eu digo, mas quando o cara paga a sua diária, ele está usando o sabonete, usando água, usando cobertor. Ele pode usar o mesmo argumento. Diz, mas eu não usei a água. Não usei o sabonete. Não usei o cobertor. Eu não dormi. Eu não liguei a televisão. Eu não liguei o rádio. Eu não fiz nada. Quer dizer, eu vim aqui e fiquei só sentado. Ele diz, mas ele tem que pagar aquilo naquele preço. Porque não é ele quem vai pagar. E nem isso é decomposto. Você não se faz a decomposição em preço. Você já tem que estar sabendo. Quer dizer, é uma premissa falsa. O senhor tinha comentado desse Conselho Nacional de Direitos Autorais, que foi extinto nos anos 90, não é? Foi extinto. O senhor é a favor do retorno desse Conselho? Eu sou a favor. Se nenhuma crise, eu acho que precisa ter um órgão. Não é para controlar, porque eu acho, apesar de mesmo a decisão recente do Supremo, e de o saudoso Elioma Balheiro, com muita graça dizer, o Supremo Tribunal Federal não erra. Porque eu última decidi, eu última decidi. O Balheiro era muito... Eu tive o prazer de trabalhar com ele. Não, ele vê, inclusive. Era uma figura boa, de grande, um bom papo. E eu acho que ele não é a presença do Estado, porque o direito autoral é uma coisa privada. Eu não seria a favor de um conselho para controlar os aluguéis, etc. Mas, assim como você tem que ter, para evitar os abusos, entendeu? Então, o abuso não tolhe uso, né? Abuso não tolhe uso, né? Dizia o juiz velho romano. Então, teria um órgão, não, obviamente, como uma espécie para uma intervenção. Mas ele teria que ser... De observação, de... Mas não só para isso, para qualquer coisa em que o sujeito fica... E aí entra na literatura, eventualmente, um plágio que poderia ser... Hoje, no momento que tanto se faz a composição pacífica do conflito, sem precisar, o aparelho estatal... Você viria como um mediador, um conciliador. Um mediador, ele poderia ter muitas coisas. Isso eu sou a favor. E o plágio, professor? O plágio é uma coisa dificílima de ser definida, na sua precisão. Por quê? E por isso não há nenhuma lei definindo o plágio. Não há nenhuma lei. Pode procurar, não tem. Não há atipicidade penal. Não, não, não. O plágio, você chega quando tem que provar qual é a apropriação da essência criativa. Não é isso? E a apropriação... Eu não vou fazer um mau gosto dizer que não foi o livro. Professor, então, há atipicidade... Manda ler o meu livro. Mas eu digo, não há. Por quê? Por isso vêm os tribunais, vão abarrotar os tribunais. Não pode confundir o plágio também com a paráfrase. Porque quando você faz uma ilustração, Tchaikovsky, quando faz 9.8 de 1812, ele põe... Quando ele quer fazer a briga da Rússia, ele põe o Unido Kizarra e com dentro dos franceses. E era um bom, enorme compositor, mas não conhecia história. O livro da França, na época, não era esse. Esse é o primeiro posterior. Desembargador, infelizmente o nosso tempo acabou. Nós agradecemos a presença do desembargador Carlos Matias de Souza e dos nossos convidados, o juiz federal e professor de Direito da UNB, Pedro Paulo Castelo Branco e o jornalista da revista eletrônica Conjur, Marcelo Galle. Você também pode assistir a essa e a outras edições do Justiça Viva no canal do STJ no YouTube. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.